Às vezes você pensa que tudo que Deus faz para você que não sai do jeito que você queria, é ruim para você. E Deus não faz nada para o mal. Deus sempre vai fazer para o nosso bem. Olha o que diz aqui em Jeremias 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas das vezes, Deus nos leva para o deserto, nos leva para o cativeiro para nos fazer crescer. Talvez você tenha questionado o Senhor, tenha dito Senhor, porque nada dá certo na minha vida. Sabe? Muitas das vezes Deus vai fechar uma porta para te conduzir na direção que Ele tem para a tua vida. Você está entendendo? E esse cativeiro que você vive hoje, esse deserto, é para você crescer. É para você aprender. E vale a pena você passar por esse deserto, deixando Deus fazer da maneira que Ele quer na tua vida. Deus estava nesse momento aqui do livro de Jeremias, dizendo para ele, Ei Jeremias, vocês vão para o cativeiro. Mas não fuja disso não, vá para lá. Porque lá nesse cativeiro eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer prosperar. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? O que para você é doloroso, é triste, é angustiante. Deus está permitindo você passar por aí para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Receba esta palavra. Hoje Deus está dizendo em Jeremias 29, que mesmo o deserto pode clamar, porque eu vou te ouvir. Receba para a tua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esta pessoa agora, Senhor. Ela chegou aqui passando por um deserto tão grande, a ponto de dizer, Deus, por que que tu permitiu que eu fosse para o deserto? Deus, entra com a tua providência. Sustenta essa pessoa no deserto. Dê força para ela passar por esse deserto. Porque esse deserto não é para a morte. É para o aprendizado. É para o crescimento espiritual. Entra com a tua providência nesta vida. Em nome do Senhor Jesus. Que ela passe pelo vale, sabendo que quando ela chegar do outro lado, ela vai sair de lá muito mais forte do que quando entrou. Em nome de Jesus. Vai nos comentários e diga. Eu tomo posse, eu recebo esta palavra para a minha vida. Dê o seu like. Se inscreva no canal da Live da Fé. E saiba, todos os dias nós temos um encontro marcado onde Deus vai falar poderosamente contigo.